Segura o Tassis, puxa o fone! Eu mudo de casa, caso você mude Vimeu não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir o modelo Anéis, pulseiras e brincos pra querer Você usa joia, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a presença Mesmo com a arte, o artificial Não destróle o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Nasce seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E a outra pessoa eu não me apaixonar Segura na batera, segura na batera Segura na batera, bota a cisão Puxa mais uma, meu vaqueiro, bora Vai! Ei, tá sucedendo Papel de pão E a todo momento lembro de você Tentar te esquecer é difícil demais Abre tuas portas e aceita de volta O que mais importa é amar, é paz E o beijo de mel O olhar imprudente E o cor carente Muito sedutor Não sei se um dia Fui irreverente Mas ficou na mente A marca do amor É, o que mais quero é dormir no teu braço E acordar com você Meu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder E aí, bota a cisão E aí, abriu o parqueiro Só enchei ele derramando Tá o lascado E a todo momento lembro de você Tentar te esquecer é difícil demais Abre tuas portas e aceita de volta O que mais importa O que mais importa é amar, é paz E aí, bota a cisão Meu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Vem, na vida diga Vamos pro batê Safou